Então, chegou a vez da Lisa ter a bolsa dela personalizada e ela está decidindo como vai fazer Ela está decidindo, ela gostou desse desenho Talvez eu possa fazer um pouco maior e ir com a bolsa, ok Então, agora eu começo a fazer Oi, como você está? Eu estou bem E agora eu vou começar a fazer a bolsa para ela Desculpe, qual é o seu nome novamente? Kevin Lyons Kevin Lyons É a primeira vez que você faz esse tipo de evento como customizando bolsas de Chanel E como você gosta? É divertido, mas com muita pressão Com muita pressão E precisa ser perfeito Ok, agora eu vou começar Eu vou acompanhar esse processo Na verdade, é um evento especial que está acontecendo dentro da loja da Colette Junto com a Chanel aqui em Paris Que abriu hoje, é o primeiro Que é o primeiro dia da Semana de Moda Eu estou tendo prazer de estar aqui com esse artista americano Então, ela acabou de comprar a bolsa e está até na bolsa dela Eu acho que é um pouco de coisa Eu acho que é um pouco de coisa Eu acho que é um pouco de coisa Ela pede alguma coisa para ele Acho que para colocar um jogo Você quer outra parte? Você quer fazer outra parte? Você quer fazer uma chanelinha? Ok, ok Eu ainda não fiz isso Ok É por isso que precisa ser único Tira uma foto ali com ele Tira uma foto ali com ele Eu acabei de pedir para ele acrescentar uns olhos Ele está acrescentando Porque na verdade, essa é uma das características do luxo É poder ter produtos como uma bolsa de chanel Deitar à medida Estou adorando para aqui Vou tentar pegar uma visão geral Vou tentar pegar uma visão De voltar para a bolsa dela E voltar para a bolsa dela A CIDADE NO BRASIL 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 Já colocou as iniciais dela. Ah, vamos comprar outra bolsa? Vai comprar uma bolsa também? Agora ele está assinando o certificado que vem com a bolsa, que ele também assina. É... Ela colocou DG, que é de Gregório, que é o sobrenome dela. Ficou muito legal. O sobrenome dela ficou linda. Já terminou, está ali, ó. Meu nome da família. Você só fez isso? Meu nome é Liza. Meu nome é Liza. Meu nome é Liza. Meu nome é Liza. Meu nome é Liza Liza. Meu nome é Liza. Meu nome é Liza. Kevin, foi um prazer ver você trabalhando. Sim, é um prazer conhecer você. Você pode dizer oi ao Brasil? Oi ao Brasil. Ok, obrigado. Tchau, Brasil. Tchau. Tchau, Brasil.